Opa! Olá, não vi você aqui. Tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo, senhoras e senhores. Estou vestido assim e estou feliz assim porque o meu AdSense chegou. Sou tão rico que as notas têm a minha cara, olha só. Mas vamos ao que interessa porque eu tenho que voltar para o meu iate. Sim, comprei um iate, já é o meu terceiro. Com o advento da rede mundial de computadores, a família gerada da internet, as pessoas começaram a ficar um tanto quanto preguiçosas na hora de escrever, elaborar os seus trabalhos na escola, as suas pesquisas no trabalho e até mesmo as traduções. Afinal, hoje em dia, qualquer um pode ser um tradutor, né? Afinal, temos o Google Tradutor que traduz tudo de forma perfeita, não é mesmo? Só que não, né? Para mostrar como o Google Tradutor tem lá suas falhas, a gente vai traduzir uma música muito rica, uma música incrível do cancioneiro brasileiro, com falas rebuscadas, com versos ricos, repletos do mais belo amor, que é meu pau te ama. Nós já fizemos outros vídeos da série Traduzindo aqui no canal, então você pode ver aqui no card outros vídeos que a gente fez, já tem vídeos de vários anos atrás. Este é mais um vídeo, então, da série Traduzindo. Então já deixa o seu like aí, afinal, eu falei meu pau, né? No vídeo, então acabou a de ser esse aqui no canal. Não deixe de se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui durante o mês de abril. Que lindo! Então pega a minha nota e vamos ao vídeo. A gente começa traduzindo então para inglês, porque é uma tradução básica. Então a gente já vê aí umas coisas bonitas como I want to fuck, my dick loves you. É um vídeo família. Tempos de filtro familiar, a gente vai lá e faz o completo oposto. Tá, mas aqui a gente não para no inglês. O inglês é para amadores. Vamos do inglês para grego. Tem um pau grego aqui que a gente não sabe. Grego para, o que você acha? Espera. Singalês. Singalês? Bora. É meio tipo grego, né? Parecido, né? É, desenhinho, né? Tudo desenhinho. E de singalês pode ser para português? Pode. Ai, caralho. Solta de solta de... Você quer... Meu último é o seu, mozão. Não há necessidade de beber mais. Uma maconha nem beber. E a sua presença para cima. Seu sorriso. Vamos, cara. Você aparece, mozão, para cima. Pensei. Menina, eu gosto de você. O que? Meu amante do pássaro. Pensei. Menina, eu gosto de você. O que? Meu amante do pássaro. Meu amante do pássaro. Meu amante do pássaro. Meu amante do pássaro. Meu Deus, o que é isso? Sensacional. O mais bizarro é meu amante do pássaro. Amante do pássaro. Que, meu, pau te ama em algum momento. Pau virou pinto. E aí pinto virou pássaro. Sei lá. Não tem sido isso. Achei sensacional. Amante do pássaro. Será que foi no grego ou no cingalês? Próximo idioma agora, então. Vamos lá. Agora vamos logo para o árabe. Olha só o negócio. É bom que o mozão... Parece que o mozão permanece. Filme forte. Árabe para... Russo. Russo. Já que está tendo tensão e... Você está nas polêmicas. Vamos lá, então. Russo, eu escrevi para a China agora. China? Eu estou saindo no... China ou Shona? Shona. 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 Com certeza Shona. Shona para português. Português está bom já. Ok. Vai ser bom. O que é isso? Você parece um vilão. Tipo isso. Ai, caralho. Solta de solta de... Vontade. Meu último mozaceu. Não há razão para beber mais. Ele informava como eu bebeu. É a sua presença. A Suprema Corte. Seu sorriso. Vamos lá, cara. Você sente, moza? A Suprema Corte. Pensamento. Menina. Eu te amo o quê? Ama meu pássaro. Pensamento. Menina. Eu te amo o quê? Ama meu pássaro. Ama meu pássaro. Ama meu pássaro. Ama meu pássaro. Aí já está voltando a ficar a mensagem. Está voltando a ficar ambíguo. Já na mão meu pássaro hoje. Suprema Corte. Caraca. Você sente, moza? Isso aqui é a Suprema Corte. Senta aqui. Senta aqui no altar. Acho que é isso que ela está falando. Caraca, virou tudo uma... Tem um ar mais poético, né? O que é moza, cara? Não sei. O que é moza? Ó, moza é um cartão de banco. De algum lugar. Moza é um banco. Acho que é um banco. É uma agência de banco em algum lugar. Ah, de Moçambique. Maputo. É a capital de Moçambique. Mas eu teria te dito isso. Maputo. Eu estou maputo do que ontem. É isso. A galera lá está puta. Legal. Então, galera, já viu que a gente fez um merchan aqui do Moza Banco, né? Pois é. Moçambique. Este vídeo contém uma promoção paga do Moza Banco. Mas ia ser muito foda se tivesse, assim, tipo, o mais espontâneo do Moza Banco. Fica a dica aí para a geração nova aí do funk. Joga um tradutor e volta o português para ver o que acontece. Cara, não duvidaria se Ama o Meu Pássaro fosse o hit do verão 2018. Não, o Meu Pássaro. Qual música você quer que a gente faça mais um traduzindo? Deixe aqui nos comentários, afinal a sua opinião é muito importante para nós. Está parecendo telemarketing, né? E para você que ficou até o final do vídeo, eu deixo um pensamento. Se um dia a Oprah morrer, ela vai se transformar no fantasma da Oprah? E para você que o meu Pássaro é muito importante para nós. 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 Obrigado.